Estamos a 65 dias das eleições, começamos, portanto, o semestre com um foco muito específico de garantir à sociedade brasileira um trabalho mais fecundo, direcionado, focado exatamente na realização das eleições. Os julgamentos serão feitos considerando este momento. O Tribunal Superior Eleitoral já realizou, como vem realizando, adotou todas as providências, os testes de campo que são necessários em todos os estados brasileiros, com todos os estados brasileiros, em diferentes locais, para que a gente tenha, neste período que é agora de ultimação das medidas que são necessárias de serem adotadas para que nós tenhamos uma eleição democrática, segura, com urnas auditadas, com segurança absoluta para os eleitores exercerem livremente o seu direito de voto. Estamos trabalhando nisso e, neste segundo semestre de 2024, iniciamos, portanto, com este foco, agradecendo todos os que participam, servidores que trabalham diuturnamente para que a gente tenha este processo como vencendo, como excelente processo, com todas as providências adotadas para que o eleitor, o cidadão brasileiro, tenha tranquilidade e alegria na hora de votar. Eu agradeço de uma forma muito especial, portanto, aos servidores que trabalharam durante todo este período, neste mês de julho, em diferentes estados para fazer esses testes, para que a gente tenha esta segurança. Agradeço ainda aos julgadores que, no Brasil inteiro, como aqui, trabalharam também, para que a gente tenha este processo e, portanto, do início a este segundo semestre, certa de que será um período de muito trabalho, como é próprio das eleições municipais, todas as vezes que ocorrem, mas também um trabalho feito para o fortalecimento da democracia brasileira, para as melhores condições de cidadania exercida plenamente, como se tem ao chegar à urna, ao depositar a sua urna e ter o resultado das eleições. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes, por continuarem trabalhando juntos, como temos trabalhado, para que a gente tenha, então, este pleito eleitoral como mais um que o Brasil demonstra ser modelo para as democracias de todo o mundo. Agradeço a todos por estarem aqui.